O que é inovação numa empresa de telecomunicações? Especialmente porque inovação é risco e inovação significa poder errar. Uma empresa de telecomunicações pode errar para inovar? Sim, eu acredito que sim. Uma empresa de telecomunicações pode errar. O que ela não pode errar com os nossos clientes. Então, nós testamos muito, tentamos testar de maneira rápida e orgânica o tempo inteiro dentro de casa para que quando isso vai para a ponta, vá para a ponta de uma maneira já consistente. Então, testamos, erramos, mas internamente. E é dessa maneira que eu acho que a inovação acontece. Você inova dentro de casa, testa, inova e leva essa inovação posterior, quando já está madura para o mercado. O que é inovação em telecomunicações? Me dá um exemplo de inovação em telecomunicações. Inovação em telecomunicações, a gente pode colocar, por exemplo, a Embratel. É uma empresa muito inovadora, porque a gente hoje se posiciona como um habilitador. A gente não é só a conectividade chegando. A gente é também a empresa que vai habilitar essa chegada e transformar os mercados. Então, vamos colocar por verticais de mercado. Então, a gente atua no varejo como? Trazendo a telecomunicação, trazendo a conectividade, mas também agora inovando com a ponta, trazendo soluções para cada ponta de negócio. Então, olhando o negócio do cliente e não apenas a conectividade. Então, hoje, trabalhamos como um habilitador. Isso é completamente novo no mercado de telecomunicações. O que muda na cabeça do profissional de telecomunicações quando se fala, você pode inovar? Isso é muito legal. A gente é sempre a tria de pessoas, processos e tecnologia. Quando a gente fala de mudar o profissional de telecom, é exatamente uma das principais que a gente tem, que é mudar as pessoas. Eu acho que é muito treinamento. A gente precisa colocar na cabeça deles essa questão que R rápido, R interno e vamos fazer acontecer. É dessa maneira que nós vamos habilitando esse profissional também para esse novo mercado. Um mercado que exige rapidez, que exige velocidade, que exige inovação. Exige novas formas de se fazer e é dessa forma que nossos profissionais estão fazendo. Quando a gente fala de novas tecnologias, como inteligência artificial generativa, a própria cloud computing, que ainda está em expansão, cibersegurança, como que todos esses pilares entram na questão da inovação? Você falou, são os três principais pilares hoje, eu acho, quando fala de inovação que as pessoas já pensam. Então, para uma empresa de telecom, falar sobre isso é muito, é até valoroso para a gente conseguir falar sobre IA, conseguir falar sobre segurança, conseguir falar sobre cloud. Esses três temas são enraizados na gente. Quando a gente fala de IA, por exemplo, a gente testa IA aqui dentro da Embratel, por exemplo, há mais de 10 anos. Então, o que aconteceu hoje desse boom da IA generativa, para a gente já não é mais. Porque quando fala de telecom, telecom é uma empresa de dados. Talvez seja o ramo empresarial que mais dados possui. E a gente treina muito isso para usar dentro de casa. E até aí entra essa questão. Com esse dado a gente não pode errar. Então, a gente testa muito, busca muito junto com o cloud, junto com os motores cognitivos possíveis, para a gente levar essa solução. Mas a solução só vai para a ponta depois de que está sempre testada. Então, essas três soluções e tecnologias que você colocou são as que nós mais habilitamos no mercado hoje. O que está por vir na inovação? O que você pode me dizer que você diria o seguinte? Está por vir, prepare-se. Aí você pegou. Foi complicado essa. Porque, olha, eu acho que a inteligência artificial é o que mais vai nos trazer novidades para o futuro, junto com o 5G. Então, você conectando dado com uma rede veloz, com uma rede de baixa latência, e com motores que conseguem interpretar esses dados da maneira que nós estamos pensando e fazendo para o futuro, eu acho que essa junção dessas três tecnologias é o que vai nos dar um futuro maravilhoso. Óbvio, utilizando essas tecnologias com muita responsabilidade é o que vai trazer um futuro para a gente inovador. Uma empresa de telecomunicações, se não for inovadora? Se não for inovadora, ela vai ser atropelada. Hoje, o mercado pede, não só a empresa de telecom, o mercado pede para qualquer tipo de empresa, de qualquer ramo de mercado, seja inovador. Então, a gente tem a capacidade técnica de fazer essas inovações. Então, tanto para nós, quanto para todos os outros, se não for inovador, vai ser atropelado com toda certeza. E, às vezes, atropelado por pequenas, e não é atropelado por grandes. Esse, eu acho que é o grande mote. Você tem que tomar cuidado, porque o mercado está vindo. E, às vezes, o mercado está vindo.